gente do céu quero mostrar pra vocês o tamanho dessa pimenta olha pessoal o tamanho não cabe nem na minha mão ela é maior que a minha mão é a dedo de moça e o pezinho dela é muito pequeno pessoal olha aqui o tamaninho do pé o tamanho da pimenta não tinha dado uma pimenta tão grande aqui em casa como esta ela está junto com os pés de plantinha que é linda que eu não sei o nome mas há umas flores lindas o dinheiro em penca que o nome dessa planta aqui e aqui olha essa verdurinha aqui que a gente põe na comida o coentro já está até de florzinha pessoal pois é pessoal muito linda essa pimenta eu achei o tamanho dela muito grande né pessoal um grande beijo pra vocês tá pessoal curta o meu canal se inscreva deixe seu like ative o sininho e compartilhe para ajudar o canal a crescer da rixi tchau galera e aí e aí e aí